Ai, 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 que segunda-feira é essa? Meu Deus, fala meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, segunda-feira, dia 6 de maio, temos oficialmente a primeira imagem completa de David Coren Sweat como Clark Kent, como Kal-El, como o Superman, no novo filme do James Gunn, que vai estrear em julho de 2025. E é muita ação, né? Ele tá colocando a bota. Exatamente, olha, muita ação. Falou igualzinho os caras de choc de cultura agora. É muita ação. Vamos lá direto. Eu já quero abrir direto a imagem aqui pra vocês, que vocês vão ver. Superman, James Gunn revela a primeira imagem de David Coren Sweat com o traje. Primeiro eu queria dizer que eu e o Forlani aqui falamos graças a Deus, James Gunn soltou na segunda-feira pós-CCXP, porque a gente acabou... Obrigado, Gunn, valeu, viu? Esperamos você em dezembro lá na CCXP pra comemorar isso todos juntos. Isso não é um anúncio, tá? Não, não é. Eu tô falando que eu quero, mas você pode perguntar pro Forlani, tá? Pergunta pra ele aí, se ele vai levar. Enche o saco dele lá no Twitter. Superman tem aqui, ó. Então essa é a primeira imagem. O Pedrinho escreveu lá a nota pra gente. Temos um homem de aço. James Gunn revelou nessa segunda-feira a primeira imagem de David Coren Sweat como o novo Superman da DC. Na imagem, aparentemente, que não possui CGI dele, né? Ou seja, ele tá atrás. Vemos que o personagem usará a cueca vermelha por cima da calça como nos quadrinhos. Confira abaixo. Mal dá pra ver a cueca, né? Mal dá pra ver. Tem um negocinho vermelho ali. É, dá pra ver que ele tá... Dá pra ver, tipo, de uma forma sutil que ele tá com a cueca e com o cinto por cima. Isso. Que eu acho que essa é a... Cara, isso... Essa é a... É o símbolo mais tradicional. Depois do S, é o símbolo mais tradicional do Superman. E eu acho que era o maior debate que tinha. É. Ele vai ter a cueca ou não vai? Eu achava que não. Assim... Quer dizer, a cueca ele ia usar de qualquer jeito. Só saber se era por fora ou por detalhes que ela faz. Se ele tinha aprendido como que usa ou não. Exato. Mas, Forlans, o que você achou dessa imagem? Primeira impressão quando você viu? Bom, duas coisas, né? A primeira, eu gostei muito da ideia de não colocar o Superman naquela pose clássica de primeira foto. Assim, né? A mão de chaleira. Sim. A gente já viu isso daí no Brad O'Rowse. Até o... O Ben Affleck, quando ele fez aquele filme... Caraca, é verdade. ...do George Reeves, né? Sim, é verdade. Ele tá com a mãozona, assim. É verdade. Hollywood Land, né? É a pose clássica do super-homem, né? E a gente já viu inúmeras vezes isso nos quadrinhos também. E a gente tá vendo aqui um super-homem se apontando justamente pra alguma ação que vai acontecer. Eu tô ficando aqui na minha cabeça já imaginando. Cara, dá pra ver que o mundo tá acabando atrás dele ali. Alguma treta tá acontecendo. E ele tá colocando a bota ali. Parece que ele tá devagar. Só que não, cara. Ele tá em super-velocidade. A foto foi feita numa velocidade que a gente não consegue imaginar. É mil quase por segundo. Eu achei muito louca a foto, assim, por... O lance dele tá colocando a bota pra mim é... Traz algumas coisas do James Gunn, assim, né? Do tipo, primeiro, ele está vestindo uma roupa. Pode parecer bobagem... Ele está se aprontando. Mas ele está se aprontando. Exato. Primeiro que ele tá meio sujo, né? Dá pra ver que, tipo, tá sujo, assim, então rolou algum tipo de batalha. Mas, assim, ele está colocando uma roupa. No caso do Henry Cavill e do Brandon Routh também, eram roupas que, tipo, parecia que nasciam dos caras. Porque eram aqueles colã muito grudado, né? Onde você... Era quase que um... Mano, é uma segunda pele. Não era uma roupa, assim, que o cara usava, né? É igual aquelas coisas que encolhe, né? Você pega, você deixa ele largo, passa um ferro quente, alguma... E gruda. E gruda. É tipo roupa de mergulhador, sabe? Essas coisas de bicicleta e tal. Tem que passar vasilhinho ali que senão não entra. Exatamente. Essa daqui não deu essa impressão e eu acho... Não, tem umas sobras aqui. Tem sobras. Tem umas dobrinhas aqui. E eu acho que... E é o que mostra o tamanho dele também, né? Exato. Não é aquela coisa de ficar falso. Eu também achei. Eu achei que, tipo, por exemplo, os braços dele aqui que a gente vê, eu vi uma galera comentando já do tipo, nossa, parece já que tem enchimento e tal. Eu acho que é justamente o contrário, cara. Eu acho que justamente por ter essa ideia que ele tá usando uma roupa... Mano, se você ver a foto do David Cornett Sweat agora, o cara tá um troblodita. Ele tá gigante. O braço dele tá enorme. Assim como o Harry Cavill era, né? Convenhamos, parece que eles são muito parecidos. Os dois são muito parecidos. E aí aqui dá pra ver que tem as dobrinhas no ombro aqui e o braço do cara tá gigante porque ele tá muito forte mesmo. Mas lembrando que, assim, a superforça do super-homem não quer dizer que ele precisa ter um músculo, sabe? The Rock. Exato. Não é a questão do físico dele. Não é o tamanho do braço. Exato. Fazer a diferença. A força dele tem outras coisas. Vem do sol amarelo. Exatamente. Aqui... Diga aí, diga aí. Você ia falar? Não, não. E eu achei legal a textura também, né? Mais uma vez a gente viu uma textura bem diferente. É uma coisa que vem desde o Bryan Singer. De colocar essa textura no... no tecido. Sim, sim. Do uniforme. É verdade. Começou com ele. O contrário ao que é o Christopher Reeve. O Christopher Reeve, né? Tipo, que era um algodãozão. Sim. Beleza. Tipo, tinha naquela época, né? É, e eu acho que ia ficar mais contemporâneo assim, né? Mas eu confesso uma coisa. Por esta foto, eu achei que o uniforme dele, o azul do uniforme, talvez por aqui estar sujo, vai me dar mais essa impressão. Sujo, né? Parece que ele saiu da batalha. Eu achei que ele ia ser mais claro. Ele ia ser mais vivo, né? A única coisa viva que você pega aqui é o amarelão que está ali dentro do uniforme, do S, que é mais brilhante aqui do que a gente tem no caso do Henry Cavill. E a bota também, né? Tipo, e a bota. E a bota, ela é diferente porque ela está com um vermelho mais vibrante, assim, digamos. Só que como ele está sujo aqui na parte de cima, dá claramente para ver aqui, gente. Tem a diferença do braço para a perna, né? É. Tipo, claramente você consegue ver isso aqui. E assim, a textura, duas coisas sobre essa parte azul que eu diria, assim. Lembra a manga do Henry Cavill aqui? Tipo, alguns desses tracinhos lembra, tá? Mesma roupa de motoqueiro, assim. Isso. E aqui, a gola, bicho, me lembra literalmente isso aqui. É a gola alta dos novos 52. Parece muito. Olha a capa. A entrada da capa. É verdade. A capa encaixa aqui. Tá vendo? Eu acho muito parecido. É verdade, porque ela vem até por baixo do ombro aqui, assim. Imagina o trabalho que deve fazer para... Mano, você está preparando para salvar o mundo, você tem que colocar a capa para dentro e abutuar para não sair. E parece uma puta uma capa. É muito grande, bicho. E diferente do All Star, né? É, isso é uma coisa que a gente estava comentando aqui, né? A capa do All Star Superman ela é curtinha. Ela vai mais ou menos até o meio da coxa dele ali. É. E essa capa parece... Enfim, ele está sentado, mas parece que ela é bem cumpridona, né? Ela está desenrolando ali no chão. Não, é com certeza ela não é curta, mas uma coisa... Parece que ela vai até o pé, né? E vai, é. E aqui uma coisa claríssima, ele está usando a cueca aqui com um cinto. Sim, sim. Não é só aquela cueca, tipo, uma cuequinha, né? Mais, tipo, de uma cor só. Não, são duas cores e ele tem um cinto que parece bastante aqui com o All Star Superman. Sim, total. Que ele tem um cinto aqui assim. Então... Esse cachorro quadrado ficou igualzinho do desenho do Frank Whiteley, cara. Caraca, é verdade. Ficou mesmo. E o cabelinho, né? Ah, o Pega Rapaz é clássico, né? Esse aqui ficou... E é diferente também do Henry Cavill, né? O Henry Cavill tinha mais o cabelo pra trás, assim. Ele era mais parecido com os 952, do Jim Lee. E aqui não. Aqui, ó. Bicho. É o Superman clássico, cara. É o Superman... Eu achei que tem uma boa mistura, vamos dizer aqui assim, sabe? Tem elementos do Superman clássico com o vermelho mais vibrante. Tem, óbvio, o símbolo que já tinha sido revelado antes que é inspirado no Reino do Amanhã, né? Tipo, é aquele que você vê o S entrando no símbolo como um todo. Mas, eu acho que traz uma coisa... Traz uma vibe mais moderna vindo do Henry Cavill também. Não é como se o James Gunn pegasse o... Tipo o que o Zack Snyder fez. Porque tinha o Brandon Routh, que era uma grande homenagem ao Christopher Reeve. Era isso. E aí, ele colocou um pouquinho mais das texturas. A gente começou a ver aquelas ranhuras assim, aquelas texturazinhas. O Henry Cavill, não. O Brandon Routh tinha o S. Exato. Cada escama, digamos, da roupa era um S do Superman. Do Superman. E aí, o Zack Snyder transformou isso num negócio mais alienígena mesmo, né? E aí, por falar em alienígena, vamos falar um pouquinho do background dessa foto. Porque o Superman tá saindo do escritório. Vamos brincar de mid-journey. Exato. Muito bom lembrar que aqui, ó, o James Gunn, ele fala que foi uma fotógrafa, né? Que tirou a foto aqui. Porque eu acho que essa foto realmente dá um quê de inteligência artificial, principalmente pelo fundo, né? Da foto. Principalmente pelo fundo. É óbvio, gente, que aquilo ali atrás é CGI, né? Então, ele compôs essa foto. Mas, e eu acho... Tipo, o James Gunn não ia fazer isso de graça, tá? Ele não vai colocar um cometa, um negócio de poder ali atrás de graça. isso tem um motivo, né? Então, vou falar a minha impressão, Forlans, eu não sei o que você teve. Isso aqui passou a impressão pra mim de estamos vendo um Superman num mundo de ficção científica. Pra mim é isso. Tipo, um sci-fi, sabe? Ó, gente, vejam, comparem, vamos comparar com as primeiras fotos de outros, né? Bom, esse aqui é uma das primeiras fotos que saiu do Henry Cavill. Sim, o bandeirão atrás. É, a primeira, primeira foto dele foi essa daqui, ó. Foi a dele no cofre. Foi essa, ó. Ah, é verdade. Sabe onde eu vi essa foto? Nossa, nem lembrava dessa imagem. Sabe onde eu vi essa foto? No omelete.com.br. Olha só. Foi uma das primeiras coisas que eu vi no omelete, tipo... Não uma das primeiras coisas, né? Mas, tipo, eu lembro claramente de abrir o omelete e ver, e ver você, o Erico e o Hessel falando sobre Caralho, como assim vai estar sem cueca? Eu lembro de vocês comentando sobre isso. E de não ter o pega-rapaz dele também. Porque não tem aqui. O Henry Cavill era do Goma. Era a Goma 1 pra trás. Lambidão. Exato. E você vê que ele não... que ele dá uma fakeada pra dizer se ele tem ou não tem cueca. Porque coloca uma sombrona. É parecido com o que tem aqui, né? Bem parecido. Mas aqui ele fala, ó. Temos cueca. Só que relaxa. A cueca tá escondida ali. E aí aqui, ó. Eu vou colocar a do Brandon Routh. que é a pose clássica que você falou. Que é essa daqui. É essa daí. Então, aqui você vê arquitetura no fundo super clássica. Metrópolis. Bá, 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 sabe? Super. E aí aqui, no caso do Henry Cavill, mano, destruição. Tem ação, né? Paísca. Ação pura. E o sombrio realista dos X-Nive. Perfeito. Exatamente. Cinzão. As cores muito mais mortas, né? Não saturado. Exatamente. Então, tipo, é bem diferente do que a gente tava acostumado a ver. Aí, quando você vai pra cá, se você pegar essas mesmas... Você tem cor? Pô, tem muito mais cor. E tem os elementos desse neon, desse tudo assim, que pra mim é isso, cara. Pra mim, olha, estamos num sci-fi e o Superman aqui não é origem dele, a gente já sabe disso. O cara tá todo sujo, ele já tá indo pra batalha. Ou não deu tempo de lavar, né? Pode ser também. O que acontece? A vida das pessoas tem dessas dificuldades. E ali atrás tem tipo um Kamehameha vindo junto com... Tem gente comentando que é o Vegeta e o Goku brigando ali. Pode ser, pode ser. Ou o Frieza vindo ali, pode ser. Mas tá tendo uma treta grande aqui de superpoderes. O que leva a crer também que, assim, vai ser uma ameaça grande. Tem uma parada grande acontecendo. Esse raiozinho verde ali, eu pensei que era o Lanterna Verde aparecendo. Ah, que legal. Pode ser, pode ser. Tem o Guy Gardner. Que vai ser o... Pode ser, pode ser. O Nathan Fillion. Nathan Fillion, Brothers Asks do James Gunn. Estão sempre junto. É o... Como é que fala? Talismã. Exato. Ele leva ele pra tudo que estava nos Guardiões da Galáxia. Ele fez vários papéis. Essa torre mais alta, né? Que a gente vê aqui... Sim, sim. Tipo uma ponte. Deve ser, enfim... Pelo destaque que ela tem ali, poderia ser... Lex Corp. Ou Lex Corp ou Planeta Diário, né? Pode ser. Tipo, não tem o globo em cima lá. É verdade. Mas enfim, pode ser uma revisita aí, né? Uma releitura... Pode ser. ...pro Planeta Diário, né? Esses momentos de hoje, de internet, eles trocaram o globo por, sei lá, uma tela de LED. Pode ser. Essa impressão de sci-fi foi a que me deu de cara, assim, sabe? Tipo, de novo, não é gratuito. Ele não vai colocar um negócio assim, no fundo, com esse brilho, com essa vibe de ficção científica, do nada, né? E eu acho, apesar de lembrar o Henry Cavill em alguns momentos, o Superman do Zack Snyder... Puta, eu achei que ele separou mais. Você achou? Eu achei, cara. Eu achava... As fotos dele não produzido, eu achava ele muito parecido com o Henry Cavill. Nessa foto aqui, eu achei diferente. Não sei se a... O queixo? O queixo, do jeito que ele tá iluminado ali, ele separou, me separou muito do Henry Cavill, cara. Foi uma coisa positiva. Ele parece mais velho até, sabe? Ele parece um pouco mais velho, né? E sobre a explosão que tá rolando ali atrás, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Starro. Apenas, sei lá, parece uma água viva, né? E daí eu lembrei do Starro... Ah, você tá falando disso aqui, né? Ah, tá, 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 entendi. E daí eu lembrei que o Starro já foi usado pelo próprio James Gunn. É, no Esquadrão Suicida. No Esquadrão Suicida dele, né? É verdade. Tipo, é uma piada que ele fez lá, de colocar o Starro, que é o primeiro vilão que aparece na Justice League número 1. Sim. Então, enfim, já usou essa piada, mas me remeteu, sabe? É só a primeira coisa que me veio à cabeça. É, e assim, o Starro, sci-fi também, né? Tipo, estrela gigante, estrela do mar gigante. Então, pra mim, assim, eu vejo muito isso. Tipo, eu vejo o James Gunn. O James Gunn é um cara, se a gente olhar tudo que ele fez na carreira dele, você tira Guardiões da Galáxia, tá? Que é a principal influência que eu acho que o nosso público vai ter de entretenimento. Mas assim, você pega lá o filme dos Vermes que ele fez, até os roteiros de Scooby-Doo que ele escreveu, todos os filmes de, aquele Super, o outro filme que ele fez. Super, só vou fazer um palizinho rapidinho aqui. Super, eu tava em San Diego, na San Diego que eu me encontrei quando foi lançado, o filme, eu tava no painel, e o James Gunn, cara, super feliz. Aí ele falou assim, galera, vocês não têm ideia do que é estar aqui sentado em cima do palco no Hall-Aid. Eu sempre tava embaixo com vocês. No Hall-Aid, vazio, vazio, cara, vazio. Tipo, uns 30% do Hall-Aid, assim. Que massa. E foi do caralho, tipo, você vê onde o cara tá hoje. Pô, mano, ele deve tá realmente no sonho da vida dele ali. Isso que é o legal do James Gunn é isso. E eu acho que ele tem, ele vai trazer uma vibe, vai ser muito curioso, cara, a gente ver esse Superman, porque assim, a gente já passou por algumas fases do mundo de super-heróis nos cinemas, né, nas adaptações. A gente viu lá os clássicos de Christopher Reeve com o Batman do Tim Burton, se a gente quiser colocar aquilo como uma primeira era, digamos assim. A gente vem pros anos 90, 2000, com altos e baixos de, desde o Homem-Aranha nos anos 2000 do Sam Raimi, até o Joe Schumacher ali com o Batman. A gente vê Demolidor, vê Lanterna Verde, até chegar a Marvel Studios e a era mais sombria e realista, que começa com o Nolan e vai pro Zack Snyder. E ali você tem um momento onde a Marvel vai pra um negócio mais mainstream, onde ele consegue popularizar os super-heróis. E de universo, né? E de universo, onde você tem o Zack Snyder tentando fazer o universo dele, mas numa veia muito própria ali, de mais sombrio, pra ser um negócio mais pé no chão. E agora a gente vai ver o pós... Pode dizer que é o pós-apogeu. Tipo, depois do momento mais sinistro dos super-heróis, a gente vai ver, beleza, como que eles se reinventam. E me parece que o James Gunn pensa que, assim, é hora da gente mergulhar na mitologia 100%. É hora da gente mergulhar e transformar isso aqui num sci-fi de verdade, sabe? Mais uma coisa que, olhando essa imagem, eu lembrei agora, me lembrou aquela cena do Batman olhando Gotham City. Sabe que... Parece também o... Clube da Luta. Ou cena final deles dois com a mão, assim. É isso. Tipo, olhando a cidade. É o super-homem. Cara, você vê como ele tá muito acima do resto da cidade. Sim, sim, sim. É uma onda de você estar olhando, sabe? Você tá cuidando da cidade. Ele é uma vista privilegiada de onde ele tem ali. É, pra mim, faz sentido. E, tipo, assim, lembrando, a história aqui é que ele vai estar nos primeiros... Ele já é super-man, a galera já conhece ele como super-man e tudo mais, mas ele está no... Não no início de carreira, mas ele já é adulto. Tipo, ele já sabe das coisas que estão rolando. Não, não. É o Clark chegando de Smallville. Exato. Tipo, então ele já tá lá. Ele já é jornalista, etc, etc. Então, eu acho que vai ser uma coisa de um super-man mais maduro mesmo. Tipo, ele vai entender o que ele tá fazendo aqui e é um mundo que já conhece dos super-heróis. Tipo, vai ter Lanterna Verde, vai ter Mulher-Avião, vai ter o Metamorfo, vai ter o Lex Luthor, a Lois Lane e tudo mais. Então, assim, cara, eu gostei da imagem. Eu achei legal. Eu acho, sim, que ela tem uma vibe meio inteligência artificial, mas talvez até isso seja de propósito mesmo, pra você ter essa questão do sci-fi junto, sabe? Eu só acho que, no fim das contas, bicho, é muito louco quando eu vejo um negócio desse assim, em formas... E a bota de borracha, cara? A sola? A sola é uma botona de borracha, cara, da hora. É uma botona mesmo. E eu fico, cara, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico feliz pra cacete de novo, sabe? Porra, o Superman de novo, mano. É muito foda ver isso, velho. Sabe? E aí o David Corrin Swett vai ter uma nova leitura pra o que é o Clark Kent. Eu imagino que o James Gunn vai apresentar alguma coisa desse filme aqui na San Diego. Inclusive, em Vegas, daqui a um mês, eu acho, em Vegas tem uma feira de licenciamento. License Expo. Bicho, já que eles soltaram essa foto, o que vai surgir de boneco agora pra gente ver... Talvez por isso até que ele tenha soltado agora, né? Pra não deixar isso daí só na mão dos licenciantes que sempre vazam as porras, né? Sempre. Sempre. É isso que acontece. Então, assim, o James Gunn mais uma vez acertou nessa questão de como ele lida com isso. E, cara, eu gostei, sabe? Tipo, se eu fosse dar uma nota de 1 a 5 pra essa roupa, pra essa foto, assim, eu acho que ele tem os elementos que eu gostaria de ver e, ao mesmo tempo, me surpreendeu em algumas coisas. Eu não esperava que ele fosse meter um Kamehameha atrás dele, sabe? Então, pra mim, dá 4. Eu dou 4. Eu achei show isso. É, o lance, tipo, você vê a urgência lá atrás e ele colocando a roupa, cara. Tipo, tô me preparando. Vou precisar resolver. Eu acho. Cara, 4. 4 é ótimo. E, ó, pega rapaz sutil, sabe? Porque eu acho que sempre quando fica aquele negócio absurdamente no meio, você pode descaracterizar um pouco, porque o Brandon Routh era assim, eu lembro que quando saiu ele, por mais que todo mundo tivesse, ó, ah, é uma homenagem e tal, já estava numa época onde o mundo de super-herói estava caminhando pra um negócio um pouco mais realista. Porque era a época dos X-Men, era a época do Cavaleiro das Trevas, etc, esse veio depois, né? Mas era muito próximo. Aqui eu acho que tem um mix interessante. Eu acho que tem um mix interessante aqui. James Gunn, te amo. Beijo. Vem pra ser X-Men Filho do Ano, mano, por favor, pra gente dar um abraço em você aí, tá? O Forlans vai mandar um zap. Deixa aí seus comentários o que você achou também. Valeu.